Salve, salve, rapaziada opressora do Ares Totauá, tudo bom? Aqui é o Ares e nós estamos em mais um vídeo, rapaz, com essa campanha sensacional. Olha a quantidade de vampiros. Deixa eu ver esse exército aqui. Hora de abater esses caras. Vai ser um massacre, hein? Bem, eu vou utilizar a minha cavalaria para atacar os trabucos deles. E ponto a ponto com minha vitória. Eu vou tentar fazer um rapaz ali com os vampiros. Não é o momento ainda de atacar os vampiros, cara. Não vou ficar entre a cruz e a espada nessa campanha aqui, não. Senão vai ser bom para mim. E aí, rapaz, olha só o que eles fizeram. Tudo bem, não tem problema. Peraí, se eu não me engano... Vou fazer outra coisa aqui. AAH, moleque! Próximo dia Essas rendes vão vir por aqui, vocês por aqui Pronto, vocês por aqui, a cavalaria é para cá Atirem homens 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 Os elfos estão aqui sofrendo Que massacre em Quem gosta da conquista Quem faz de tudo um pouco faz um pouco de tudo Nem sei porque eu ganhei essa conquista mas tudo bem Eu vou puxar aqui na Steam pelo meu celular rapaz Pra ver o que acontece E aí E aí E aí E aí E aí E aí Matamos eles Mas eu vou tentar quebrar essa guerra contra essa galerinha aqui Porque senão eu vou acabar com desespero, sim? Bom, eu posso lidar com os mortais desesperados E aí E aí E aí Ótimo, ganhei a conquista daqui Eu perdi meus arqueiros Ok Sim Senhor da floresta Vou voltar aqui a minha clareira do rei Recrutar mais um exército E aí 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 Pronto, escolhi também meu dragão ao invés de uma águia, eu prefiro os dragões. Nossa rapaz, nem fui errando. Aqui tem um exército inimigo dele, acho que é um exército inimigo. Eu vivo para servir a Arya. Pronto, faça o caminho! Me! Dois armas! Eu lhe darei sua requerência. Traga-me flesch para a criação. Cara, essa é uma batalha bonita, hein? Eu tenho que manter minha vó toda. Não! Grastia! Vou guardar um pouco até do Hurtur se recuperar. Vou dar uma olhadinha aqui. Tenho dois exércitos. Esse eu acho que já está quase 100%. Não, não vou fazer o jogo dos mortos-vivos porque... Orders? Highborn. Prontos para servir! Prontos para servir! O deus-vivos do Deepwood. O deus-vivos do Deepwood. Essa área aqui eu poderia ocupar também. O exército da Bretânia. Tá de brincadeira que eles deixaram um exército só com isso. Estes são os tempos escuros. Como você disse. Se procurando as partes inocentes. Glade-lorde, em serviço de seu. Ocupamos essa região, fechamos essa província. Ocupamos esse pequeno ente aqui, matar essa dama aqui. Bianca Ramont, não consegui. Se eu der um tempo para eles, será que eles vão conseguir se recuperar? Apenas os companheiros de grail poderiam esperar me melhorar. Mas você não vai tentar com os hermosos. O que sobrou de exército elfo? Não, então deixa. Apenas o ataloren. Apenas o ataloren. Apenas o ataloren. Como posso ajudá-lo? Apenas o ataloren. Fechei essa parte também do mapa. Eba! Rebanha, Assustador e Gordelac. Tentaram. Cara! É uma luta até meio injusta, né? Mas vou lutar mesmo assim. Vamos lutar mesmo assim! Dessa vez eu tenho que ser mais rápido. Vou perder os meus arteiros nessa batalha aqui. Vamos sortear. Vamos ver o que vai acontecer. Tá boa. A noja está comigo. Melhorou bastante. Veja سai comigo. Melhorou bastante. Eu fiz eSI� e Sam A CIDADE NO BRASIL 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 Cavalaria Rápido Vímica Caramba rapaz Caramba rapaz Caramba Cadê a cavalaria de reserva dele? Caramba 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 Aplausos 18 O que eles estão fazendo? UFRE MULHERES DIGITAR NOSOS NOSOS NOSOS! Caramba essas mulheres são ministras! Eu estou utilizando esse modo de variedade de Elfos Se inscreva no canal. Muita gente até me perca onde está o Dufo. Muita gente até me perca onde está o Dufo. Para onde esse povo estava indo se a guerra está aqui? Muita gente até me perca onde está o Dufo. Não me interessa romper uma aliança militar com ninguém. Muita gente até me perca onde está o Dufo. Muita gente até me perca onde está o Dufo. Se eu fizer qualquer coisa agora... Muita gente até me perca onde está o Dufo. Muita gente até me perca onde está o Dufo. Muita gente até me perca onde está o Dufo. Muita gente até me perca onde está o Dufo. Muita gente até me perca onde está o Dufo. Muita gente até me perca onde está o Dufo. Muita gente até me perca onde está o Dufo. Muita gente até me perca onde está o Dufo. E essa vai ser a última batalha do exército bretão, que eu acho que sobrou só esse exército. E eu vou deixar isso para o próximo vídeo, rapaziada. Se inscreva no canal do Ares, um forte abraço, fui!